E aí galera, vamos que vamos, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje estou aqui com o Diego, se liga nesse tempo, está dando para ver um palmo na frente do nariz, vamos que vamos, bate e volta e tenta para Ciguara, chegando lá vai subir uma serra, dá mais ou menos 110 quilômetros, vamos que vamos, sem fingimento, acompanha aí que vai ser top. E aí galera, bom dia, e aí galera, o tempo não abre, olha que louco, bem sopadinho. O ar está bem úmido, o pacete escorrendo, eu acho que é água mesmo, é juntar água com o suor, na verdade, porque o tempo úmido, o suor não vaporiza, fica preso no corpo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, está uma carriata hoje. Quase chegando em Tupacite. Falta pouco. Mano, olha aqui, eu estou moiadinho. Estou com um gato, Flores. E aí, sensação térmica. Sensação térmica é muito maior, que é o que faz diminuir a temperatura do corpo, é o calor que vai embora junto com o suor. Aí, tempo úmido demais, o suor não evapora, então você não perde calor, aí você fica abafado. E aí, galera, acabamos de chegar em Tupacite. Agora, vamos rumo à Serra do Bata, descer e subir ela. Já 40 km de pedal. Descer na Avenida, sem descanso. Bora na Serra. Bora na Serra. Uhul. Ai, ai, ai. Sem pimenta. Entramos na estrada de terra, rumo à Serra. Nem paramos na cidade, aqui só seguindo treinos. Tô falando que ela é grandona depois do... Não tô vendo serra não, viu? Galera, o Diego errou o caminho, filho da mãe. Mas nós desceu o Toró, então eu tenho que subir por causa dele. Foda, você errar caminho pensando que você tá indo pra subir uma serra. Vai lá no Instagram dele e manda, o Diego Livre. Galerinha, começando os trabalhos. O tempo tá meio nublado, mas tem um rio imenso lá no fundo. Uma represa. Enfilar o óculos que a pedra vai rolar. Galera, começando, começando. Serra do Bata. Um rio ali no fundo. Vamos de bala. Então procurando. Atenção, terra perigosa Atenção, passagem, animais silvestres Aqui vamos Olha os precipícios Galera, olha o precipício Deu, hein? O pianinho Tá meio acelerado Olha isso Deu, hein, Diego? Uhul É, vem um carro aqui Essas curvas aqui Vai dar uma curva dessa ali, ó Pra glória dos meus pais Dieta do céu Vai dar uma curva daquela, hein? Tais, não pode ser isso aqui, não Tais, não pode ser Tais, não pode ser Galera Descemos um bocado, hein? Quatro minutos e meio de destino Irmões Agora Descemos Vamos pegar subindo Tudo que desce Sobe, né? Vamos que vamos Romper Tamanho da serrinha Pequenininha Pequenininha nem um pouco, hein? Estamos no olho da bendita Na beira Do penhasco Patinha Tamanho da serrinha Automárcia, viu? Tamanho da serrinha Tamanho da serrinha Tamanho da serrinha Tamanho da serrinha Oh, penas. E aí galera, fácil não viu, sair lá da nossa cidade E pra outra, subir uma serra É, pegando o caminho de volta Ó, aperto pra Ciguara, deu 40 Subir na serra do Bata e voltando Pra Ciguara, deu 76 Então, vai dar um 140 mais 70 Já 110, não 120 quilômetros Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá. 94 km, partes estão ali, falta 25 para chegar, então a gente vai enterar os 120. E olha aqui, vamos pegar uma cachoeirinha que tem na beira da estrada ali, refrescar para a gente seguir. Mais de 100 km rodado, agora é meio dia, vamos seguindo. Vamos terminar de completar, a estimativa é que até uma hora da tarde a gente chega, ou até menos um pouco. Vamos que vamos. Últimos km. Terminando essa subida, desce, sobe, desce de novo e chega. Vamos que vamos, treinar os 120 rainhas, a média está um pouco mais de 23, vou tentar manter. Bora lá. Aqui vamos, galera.